Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado quando eu vejo palestrantes falando pra mim que não tem tempo pra fazer uma das dicas que eu passei pra ele. Cara, e eu até entendo, tem gente que tem muitas coisas pra fazer, tem gente que além de palestras também tem uma outra profissão. Eu sei que você talvez tenha uma família, tenha os filhos que você precisa dar atenção também, eu sei que talvez você tenha muita coisa pra colocar em prática dentro da sua carreira como palestrante, mas deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é o seu maior objetivo hoje? O seu maior objetivo é ser um palestrante renomado? Ser um palestrante conhecido, viajar por todo o Brasil, ser convidado por empresas de todo o Brasil pra dar palestra? O seu objetivo é ter mais pedidos pelas suas palestras do que dias no seu calendário? É um objetivo pra você isso? Então, a desculpa de não ter o tempo não tem que servir pra nada que seja relacionado à sua carreira como palestrante, definitivamente. Caramba, se você precisa fazer uma dieta e você sabe que você tem que seguir aquela dieta que o nutricionista te passou, mas mesmo assim você não segue, como você quer chegar àquela forma ideal? Se você sabe que você precisa correr uma maratona e pra isso você tem que treinar todos os dias correr 5km, mas você não corre, como você acha que no dia da maratona você vai estar preparado pra fazer aquilo? Não tem como, não tem como. Você sabe qual que é o passo a passo pra chegar lá. Eu até entendo palestrantes que não fazem por não saberem qual é o passo a passo. Beleza? Aqui então o problema é ensinar, é mostrar. Mas, se você sabe qual é o passo a passo pra chegar lá e mesmo assim você não faz ou não faz porque acha que não é importante ou não faz porque diz que não tem tempo, definitivamente ser um palestrante renomado, viver de palestras, ganhar mais de dois dígitos por mês com palestras, não é uma prioridade sua não, cara. Se fosse, você arrumaria tempo. Porque tempo, como você mesmo deve falar nas suas palestras, é questão de prioridade. Você não tem tempo pra fazer vídeo e colocar na internet? Não é uma prioridade sua ser palestrante famoso. Você não tem tempo pra administrar sua carreira de uma forma estratégica e inteligente? Não é uma prioridade sua ser um palestrante famoso. Ou, na verdade, o problema não é que você não tem tempo. O problema é que você não gosta de fazer isso. Até entendo. Mas quem é que gosta de ir pra academia todo dia? Eu acho que poucas pessoas gostam de fazer isso. O que a maioria das pessoas gostam é de quê? De estar em forma. De ter um corpo bonito. De estar com a saúde boa. Isso que a maioria das pessoas querem. Ninguém quer fazer abdominal. A gente quer a barriga de tanquinho. Mas, pra chegar nesse resultado, a gente precisa fazer muitas abdominais. Pra você se transformar em um palestrante famoso, você precisa fazer muita coisa estratégica. Você precisa fazer muito conteúdo e pôr na internet. Você precisa fazer prospecção de uma forma correta. Pra os clientes corretos. Não sabe que existem clientes corretos? Não sabe fazer prospecção? Não sabe estar na internet? Então, você precisa das dicas do nosso canal. Pra você que não conhece, eu sou o Lucas Lopes. Eu sou fundador da Motivação Palestras. E eu ajudo palestrantes a finalmente ser reconhecido pela transformação que você leva pras pessoas. E, consequentemente, faturar mais de 10 mil reais com palestras por mês. Porque palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. As pessoas precisam estar tão interessadas no que você tem a falar, que elas pagam pra te ouvir. Palestras são simplesmente consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Não tá fazendo a quantidade de palestras que você gostaria, significa que você não tá gerando a quantidade de interesse que você deveria. Eu espero que esse vídeo tenha te dado uma chacoalhada pra o que realmente importa. caso o seu objetivo principal e o seu desejo realmente seja viver de palestras. Então, se esse for o seu desejo, se isso for interessante pra você, eu te convido a seguir aqui as nossas redes sociais, a curtir o nosso canal no YouTube, fica a Dica Palestrante. Eu tô aqui pra te ajudar. Conta comigo nessa jornada e fica a Dica Palestrante. Dica Palestrante